O que acontece, por exemplo, quando aqueles clientes, aqueles prospects que acabam caindo dentro do nosso funil e que são atividades, por exemplo, que não estão alinhadas com as atividades que nós atendemos? Como é que é a tratativa que vocês dão em relação a esses clientes? Bom, nós temos um processo de qualificação muito bem estruturado. Sabemos exatamente qual é o nosso cliente ideal, quais são os tipos de negócios que de fato são interessantes para a nossa empresa contábil de acordo com o nosso propósito, nosso posicionamento de marketing e tudo mais. Então, selecionamos aqueles que realmente valem a pena daqueles que não valem a pena. Fazemos essa separação. Aqueles que são interessantes, ok, passamos para a negociação, insistimos para que o negócio aconteça de fato. Os que não são interessantes simplesmente descartamos com respeito, agradecemos pelo interesse e descartamos. Por que tem que ser feito isso? Por um simples motivo. É para a gente poder dedicar energia para aquilo que realmente dá resultado. Então, ficar ali tentando atender negócios que não estão dentro do nosso escopo de trabalho só vai consumir energia e nosso tempo. Então, se imagina que o nosso foco é atender clientes em massa. Então, você pega um WhatsApp hoje nosso, um canal que tem mais conversão. Então, tem ali pelo menos 30, 40 atendimentos simultâneos com cada vendedor. Então, você imagina se a gente não tiver um bom processo de qualificação. Então, a gente acaba dedicando muito tempo para aquilo que não vai dar um resultado ou vai trazer um cliente que está desalinhado com o nosso objetivo. Então, você chega a ter quantos atendimentos simultâneos? Digamos assim, média de 20 a 30, mais ou menos. Por exemplo, você pega um feriado e vira um feriado, por exemplo, que é na segunda-feira. Na segunda-feira. Quando vem na terça-feira... O que vai acontecer essa semana? Provavelmente, porque vai ter um feriado na sexta. E aí, quando virar segunda-feira, a gente vai estar com um atendimento bem congestionado. Mas, em média, dá mais ou menos isso daí. E aí, quando virar segunda-feira, a gente vai ter um feriado na sexta.